A grande reportagem da ESTA TV desta semana percorre a noite abrentina, com enfoque especial para os adolescentes e o consumo do álcool. Portugal é um dos maiores consumidores de álcool no mundo e onde também se bebe cada vez mais com menos idade. Uma reportagem de Liliana Seca Santos, Maria José Vaz e Jefferson Gomes. Costumas sair à noite? Sempre. Com que idade é que saíste à noite pela primeira vez? Por volta dos 12 anos. Foi com autorização dos pais ou sem? Sem. Fugiste de casa? Não. Então? Eu saí de casa primeiro à tarde e depois nunca mais lá por si. E a que horas é que chegaste a casa nesse dia, lembras-te? Não, não me lembro. Mas foi muito tarde? Cheguei todo bêbado a casa. Mais uma dose, é claro que eu estou a fim. A noite nunca tem fim. Por que é que a gente é assim? As noites de fim de semana revelam a outra face dos jovens que esquecem os livros e os estudos percorrendo os bares e discotecas da cidade. Começam a sair muito antes de atingirem a maioridade e cedo travam contato com o álcool. Sagos. Mini-sagos, média-sagos. De quem é sagos a ver? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o consumo excessivo de álcool constitui uma ameaça à saúde pública. Portugal é um dos países de maior consumo de álcool a nível mundial. De acordo com os relatórios de 2004 do World Drink Trends, em 2002 Portugal ocupava o sétimo lugar no ranking mundial. Cada vez mais assiste-se ao início do consumo em idades muito precoces. Os estudos confirmam que um quarto dos jovens europeus, entre os 15 e os 29 anos de idade, morrem por causa do consumo excessivo do álcool. Sendo um dos maiores consumidores mundiais, é também o quarto país com o maior consumo de vinho. Estima-se que existam cerca de 600 mil portugueses alcoólicos e 750 mil bebedores excessivos. Médico há 31 anos, José Tavares, fala da relação entre os jovens e o álcool. Temos o alcoolismo dos jovens, que agora é uma realidade. Mais em consumos porádicos de quem bebe ao fim de semana, mas bebe demasiado. E bebe, e bebe de tudo, mas menos vinho. Em Portugal, a lei permite consumir álcool a partir dos 16 anos. A grande maioria começa muito antes. Henrique Pereira tinha 14 anos quando saiu e consumiu álcool pela primeira vez. Hoje tem 17. Consomes bebidas alcoólicas? De vez em quando. E quais são aquelas que estumam consumir em maior número? É mais shots e cerveja só. Mesmo assim, é possível encontrar verdadeiras exceções à regra, como é o caso de Fábio, que aos 16 anos admite nunca ter consumido álcool e para quem a cada vez maior adesão dos jovens se deve a uma única razão. É a liberdade que os pais te dão. Tenho que confiar nele. Mas achas correto os jovens agora de 12 e 13 anos saírem à noite, experimentarem bebidas alcoólicas, terem já o contato com tabaco? Isso também não. Está realmente relacionado aí, claramente, com razões culturais e com razões sociais. Porque pertencem a famílias e grupos sociais desagregados, em que os pais não têm capacidade de supervisão, porque não estão lá, estão a trabalhar, uma razão, segunda razão, porque não sabem lidar com as situações. Para o médico de Setavage, a solução passa por tratar o problema, encarando-o como um sintoma social. É necessária uma política que passe por intervenção da comunidade e que se articule entre os vários territórios, saúde, educação e justiça. Na pré-adolescência, tudo é descoberta, tudo é novidade. E assim, o lema parece ser aproveitar cada momento como se fosse o último. Nós temos que aproveitar a vida no hoje. Não temos que pensar no amanhã. Bebemos agora, porque se calhar amanhã nós já não somos vivos. Mais uma dose É claro que eu tô afim A noite nunca tem fim Por que a gente é assim? Mais uma dose É claro que eu tô afim A noite nunca tem fim Por que a gente é assim? Mais uma dose É claro que eu tô afim